O maior prazer é que está aí de secão. Ah, não acreditava? Está aí, ó. Ao vivo e a cores. Depois primeiro o café, depois nós tomamos uma música. Vamos trabalhar. Nós tivemos o prazer de fazer um curso rapidinho de vocal para poder cuidar um pouco da voz. E fizemos com o Ranieri. Ranieri é amigo do Silvaz aqui, da Dona Madalena. E o Ranieri falou para nós que não pode cantar em jejum. Então, se eu me desculpe, primeiro nós vamos comer. Depois nós vamos puxar o agrado e fazer umas mãos do Silvaz para a Dona Madalena. Um abraço do Raiz. Quero deixar um abraço do Raiz. E um abraço do Sertão. Estamos aqui na residência do Silvaz, Dona Madalena. Obrigado pelo carinho de sempre, sempre nos atendendo bem. É um prazer estar aqui. Vamos fazer uma música que o Silvaz gosta muito, que é do nosso quarto CD. Chama-se Saudade do Cafundó, vitória do meu amigo Sertão. Só tem essa cara aí, mas ele compõe bem o Sertão. E vamos fazer para vocês, com carinho, para quem viveu no sítio, vai lembrar dessa linda moda. E que vai estar no nosso primeiro DVD, né? Primeiro DVD, né? DVD 10 anos de carreira de Raiz Sertão. Está no forno já. Vai sair. Saudade do Cafundó. Há tempo deixei meu sítio lá naquele Escafundó. Vem de toda bicharada, só não vem de meu totó. Chiqueiro cheio de porco, cheio de milho, pai, ó. Preocupado com a vaidade, mudamos para a cidade, pensando que era melhor. Depois que cheguei aqui, vi que tudo era pior. Aqui tudo é diferente, é até mais quente o sol. As estratégias de concreto, é que sardade do pó. Lá eu era seu fulano, aqui entrei pelo cano, não passo de um bocó. Meus filhos eram pequenos, o nem fazia soçó. Parecia em pé uma creche, o de doze era maior. Nós que era acostumados, o charque do bocó. Aqui já desanimei, quase o que ganho num mês, ou mesmo num dia só. Aqui já desanimei, quase o que ganho num mês, ou mesmo num mês, ou mesmo num mês. A minha velha coitada antes era um pão de ló Sofre com a tarde a pé de um tar de colesterol Antes tinha as pernas lisas, hoje tá cheia de nó Então eu vivo tristonho, mas com o pé ainda sonho Voltar pro meu cavundão O eu vivo trigo… Trina lá!